Música Ai que maravilha, estamos de volta em um programa com mais um quadro na rodinha do Márcio A princípio eu não gostei dessa ideia na rodinha do Márcio Na última gravação os caras me zoaram pra caramba Mas aí melhorou depois que eu falei com a Lili E aí a rodinha ficou a rodinha mais feminina Hoje a rodinha do Márcio, hoje com elas belas dançarinas Elas trabalham com bandas de forró, sertanejo, fazem inaugurações de loja Hoje a rodinha com dançarinas Quando elas souberam que ia participar da rodinha do Márcio, já começou lá Qual que foi a espiadinha que eu escutei lá? Ai, a rodinha do Márcio vai estar quente hoje Será que é boa a rodinha do Márcio? Será que é boa aí? Será que cabe duas? Bom, meninas, aqui no Brasil tem uma iguaria chamada de dedo de moça Só que aí o Joe, o nosso The News 3D aqui Ele descobriu que tem uma iguaria chamada pimenta dedo de dançarina E aí ele trouxe pra gente, mostra aqui pra... Esconde a sacolinha, pra ninguém saber Olha aqui, tá vendo? Dedo de dançarina Deixa eu mostrar aqui Maravilha Gente, eu já tô com medo Pra que ele trouxe essa pimenta logo com o nome dançarina? É porque a rodinha, porque sabendo que a rodinha ia ser quente Gente, dedo de dançarina mesmo Será que é bom aqui? Pra gente celebrar esse momento aqui O bombeiro já tá aí fora? É, cadê o bombeiro? Ai, gente, que pimentão Podemos ver se ela tá boa aí Meninas, ó Vamos celebrar aqui Já que aqui não é boteco, não tem cachaça Mas tem uma pimentinha Aí, essa aqui é minha Foi contado, né? Delícia, gente, delícia Vamos ver aqui Maravilhosa Eu vou primeiro Não, eu não acredito Vai, vai vocês agora Não, eu não quero Eu não gosto, eu não curto esses negócios assim Primeiros homens Primeiros homens Depois as mais velhas Começa pelo Joe, vai Joe Pequeno, pequeno Tem que comer tudo Tem que comer tudo Pequenininho Coloca tudo na boca Tudo Soca tudo na boca Fraco Vai lá Isso, o segundo foi Não, gente, isso é muita maldade Pequenininho, pra deixar a rodinha apimentada Eu vou agora Pequenininho, vai lá, Grazi A Grazi A Grazi é corajosa Vai Grazi, aí Aí A água tá lá fora O bombeiro, o Samu tá esperando lá fora Obrigado Vamos lá, Cíntia A gente tem piedade Dedo de dançaria na Nova Iguaria Eu tenho uma bebezinha, ó Vai fazer mal a minha filha Você não pesa a sua consciência Pequenininho Pequenininho Vai lá Aí você é pimenta Você viu que ela já deu aquela olhada Ai, gente, é grande Pequena Pequenininho Pequenininho Vai comer a pimenta inteira Já? Já fez? Pequenininho Vai, vai Ai, pequena Ela quer a pimenta inteira Aê, uma já foi Vai Vamos, Lili Vamos esquenta Eu já tô chorando aqui Vai, vai, Lili Uma mordidinha pequenininha Vai no meio Meio, meio Meio, meio Nossa É ardida, gente Não, você Vai, Lili Vamos Ela faz plus A gente tem que fazer, né Vamos lá Aguinha, aguinha Que delícia Gostosa, hein Nossa, gostinho É boa Isso, então vamos lá Mais uma mordidinha Não, não vi, não Vai, morde Vai, menina Bom, menina Vai Vai, tira esse pedacinho Esse pedacinho é bom Vamos lá Esse pedacinho é bom Vai, vai, vai Eu tô comendo Mastigando Gostou Vocês são fracos, hein Olha Tá vendo o que que é Ela pegou o pedão Tem que pegar o morde Vai Vai, no meinho Meinho, meinho Você não começou pelo meio, não? Já Já Vai, menina Rapidinho Aê Que delícia, gente Não, ela não comeu, não Não valeu, não Vai, vai É que vocês são fracos, gente Vai Olha aqui, eu já destruí o negócio Valeu, 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 Greg Vocês são fracos, gente Não, não valeu, não Come Come Lógico que eu comi Eu tô mastigando, gente Vocês são fracos Ah, ah, ah Abre a boca Ah, valeu Valeu, Rodinha do Márcio, Greg Obrigado Show de bola Deixa eu lá beber água Segura aí Vamos, vamos, menina Corre, 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 corre Todo mundo vem Vocês são fracos, gente Valeu Vamos, vamos Cadê o Samu? Tá esperando aí? Ufa, valeu Rodinha do Márcio Corre, vai Vai, gente Vai, gente Nossa, as meninas estão passando mal aqui Ai, a boca tá quente A boca tá quente aqui Espera aí, as meninas estão bebendo água Olha lá A Lili, a Lili, a Lili Bebendo água com a mamãe Olha lá Mostra lá, mostra lá Mostra lá, bebendo água Pimentinha, dedo de dançarina Essa você só encontra aqui Na rodinha A rodinha tá quentinha hoje, né? Segura aí, Márcio Costa Show Volta já Ah, wow Vamos lá Legenda Adriana Zanotto